Pessoal, aqui eu posso ter essa refrigeração pessoal, aqui é o micro-ondas, eu vou ser bem sincero a você, eu não gosto muito de mexer em micro-ondas, mas volta e meia a gente tem que mexer, entendeu? O que que acontece? Olha só o estado desse aqui pessoal, esse aqui já não virou mais nem um micro-ondas, esse aqui é um cemitério de barata, aí os restos mortais da barata. Poxa potência, mas isso é muito feio, você posta essas coisas feias. Pessoal, se você tem essa desinfestação em casa, uma dica que eu te dou, duas, primeiro, periodicamente você fazer uma desinfestação, chamar um profissional nessa área e segunda fazer manutenção dos seus equipamentos, antes de ficar dessa forma, curta, compartilhe e se inscreva no canal.